Salve, rapaziada! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Lucas Moraes, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal Tropa. Molecado, é o seguinte, estamos mais uma vez aqui na lenda da ponte da Macumba. E a gente vê aqui hoje, dá uma olhadinha, né, rápida. Porque ultimamente, né, molecado, como que teve aí eleição, essas paradas, eu e o Eduardo estão achando, né, que vieram alguém aqui pra fazer um tipo de trabalho, né, mano? Pra ajudar aí nas campanhas da política. O que você acha, Edu? Você acha que tem, Eduardo? Eu acho que tem, porque tem por isso que esses dias aí eu acho que é ruim. Mano, vamos lá ver, mano. Uma trabrada aí, só daqui, ó, o carro pra lá e pra cá. Então, mano, você quer entrar por lá ou por aqui? Eu que saio, meu rei. Vamos lá, por cima, vamos lá, arrumar por cima, que é melhor. Aqui é meio foda aqui, tá dizendo. É, aqui é ruim, é embaçado, mano. Aqui, moleque, é a ponte da Macumba. Bem conhecida aqui, é uma ponte bem perigosa da nossa região, que muitas pessoas conhecem aqui pelo fato de acontecer muito acidente aqui, mano. Morreu muitas pessoas aqui. Não, aqui aconteceu muita coisa louca, Guinha. Que ideia. Mano, ô, Ícaro. Vem pra cá. Fica aqui, ó. Deixa o caminhão passar. Vamos ter cuidado. Aí, mano, treme tudo, mano. Deixa a moto passar. Porque aqui é muito perigoso, cara. Ó, a ponte anda, Edu. Aí, cê tá doido. Mano, cuidado com a aí, hein. Vamos pra lá. Mano, já eu volto com vocês aí, troca. Mas já chegou aqui na entrada da trilha da ponte da Macumba. Já tem muito rastro aqui já, ó. Então, o que que a gente fez ver, mano? Ih, mas o que é isso aqui? Rastro de onça, Viola? Parece, mano. Ih, nossa. Foi grande. Ó, e é que tá cheio de onça aqui, mano. Tem que ter cuidado, mano. Cê é louco. E esse aqui, rastrando? Olha aqui, Fraga. Ué? Aqui parece que ela fez uma força, mano. Um baguncinho a pegar. Tá rastrando alguma coisa, mano. Ela tá rastrando alguma coisa aqui. Parece que ela fez uma força pra rastrar um baguncinho, tá ligado? Meu Deus. Olha aqui, ó. Ué? Ó, aqui ela vindo lá pra cá tem rastro, ó, Fraga. Aí pra cá, ó, já não tem. Será que é cobra que ela tá arrastando, velho? Cê é louco. Mano, vamos entrar? Ô, calma, fica por último. Não, o bom fica no meio. Não deixa ele no meio. É, fica no meio. Ué, onde que é a trilha? Ué? É aqui a trilha? Uhum. Cadê? Oxe, tá... Será? É, é, bora. Mano, por que a gente acha que tem alguma coisa ali, mano? Porque esses tempos, eu fui lá na Lenda das Sete Almas e encontrei aquele santinho que as pessoas usam em política, tá ligado? Parece que fizeram um trabalho lá. Eu acho que pra tentar ajudar, né, mano? Nas eleições. Então, eu e o Eduardo, a gente teve essa ideia, mano. Falei, vamos lá na... Na... Na ponte da Macumba. Pra ver. Credo, gado. E que lá? Oxe. Pô, o que é aquilo? Pensei, ah, tem um corpo, gado. Achei que era. Assustei agora, hein, Du? Não, não. Caralho, mano, eu assustei. Eu tô até sem respirar agora, Du. Você é louco. Então, bota a fama pra vocês, mano. Então, a gente resolveu... Vim aqui pra ver se tinha algum tipo de trabalho, né? Pô, mano, eu assustei, mano. Olha, naquele plástico ali, ó. Achamos que seria um corpo, alguma coisa. Mano, então... Ô, calma, fica aí, tá? Mano, nós achamos um plástico aqui, mano. Uma lona. O que é isso aqui, Du? Ué. O que é isso aqui, ó? É, sementeira aqui. O que é isso? Não tem nada, né, velho? Mas o seu pai já faz um... Um funko, ó. Ela perdeu lá, só um pouquinho. Mano, a lona, eu acho que é de boa, mano. Essa lona aqui é dos caras que estavam pintando a ponte. Mano, aqui tá tranquilo, velho. Eu acho que ia ter um monte de bagacinha. Eu vou até pular aqui, que eu não gosto de passar no meio. Porque aqui, assim, nós achamos as coisas, né? Mas nós macumba. É, parece que não faz muito tempo mesmo, né, Du? Mas cadê as coisas, então? Os trabalhos? Deixa eu ver aqui, mano. Aqui pra baixo, aqui. Ah, Du, será que a chuva levou? Aqui, porque aqui é um pano vermelho. Prato, olha lá. Olha o molecada, ó. Tá vendo aqui, ó? Prato, avessão de óleo. Ah, mano, eu acho que teve sim, Du. Teve sim. É que a chuva levou. Choveu muito aqui, mano, na nossa região. Muito, muito mesmo. E eu tô achando que teve alguma coisa assim, no trabalho. Tem rastro aí, mano? Tem esse rastro aqui, ó. Porque o meu não é tapinha. Olha o tamanho. Ih, meu pé é grande, viu? Imagina, o cara ali, quase dois do meu. Mano, ó. É, mano, eu acho que rolou alguma coisa aí sim, mano. Mas, igual eu falei pra vocês, eu acho que com... Teve muita chuva aqui na nossa região. O que levou foi tudo, mano. Deixa eu ver. Vem. Você tá doido? Lá, né? É, mano, tá suave. O que é isso aqui, Lu? É um papel? Vou achar um papel. Parece que tem um nome, Lu. Não, não. Será que é um nome? Não, parece... Um desenho de uma rosa. Deixa eu ver. Vamos lá pra ver. Mandou mais uma olhada ali pra... É, pro não não entrou aquela hora. E às vezes tem rastro de carro lá pra frente. Vamos mandar um pouco lá pra frente. Depois depois na volta. Vamos ver qual é que é. Bora lá? Ou não demorou pra vir, porque já teve um temporal aqui na nossa região, mas aí, cara, ele pode ter levado tudo, né? E... Aí, meu cego. Tá bem suave aí, ó. A gente tem que tá... Um monte de bagaceira. Mano, nós viemos aqui um pouco pra frente. A gente tá caminhando aqui. A gente tá procurando alguma coisa, Tropa. E a gente deparou com mais um trilho ali, né, Eduardo? É. Você já veio aqui, já, Du? Há muito tempo, já. Ó, tem um trilho ali, ó. Eu não sei como compensa a gente entrar. Tá meio fechado, tá vendo? Cadê o trilho aqui? É bem aqui, Tropinha. Tem um trilho. O que que tinha lá, Du, quando você entrou? Tinha umas barracas, uns bagulho aqui no meio do mato, hein, velho? Não sei aqui. Tem ainda? É longe, dá pra dentro? Ah, é a beira do rio, sim. Dá pra cá. Ah, não sei se vira, mano. Não sei se vira. Você quer ir lá pra dar uma olhada? Já ir, cara. Não, vai lá? Quer ir lá? Eu vou lá. Vou ficar por aqui. Quer ir com o celular pra gravar? Eu grava. Beleza. É, rapaziada. Eu vou entrar meio do mato agora aqui, mano. Só com medo de cascaver e onça, mano. Vamos ver. Na época eu vim aqui, famílio, tinha um monte de bagaceiro aqui. Uns... Umas barracas, uns baguncinhos. E o mato aqui tá bastante cortado, mano. Pode ser pescador que veio aqui. Pescador, um baguncinho, famílio. Dá pra ver. O mato tá bastante quebrado. Vou entrar no meio do mato aqui, famílio. Vou mostrar pra vocês. O mato já fechou. O mato já fechou aqui, famílio. Agora não tem como passar. Vamos ver aqui. O pai é assim, um monte de bicho, mano, esse aqui, famílio. Que parece um monte de bicho. Porque o mato tá bastante amassado, mano. Parece que me assustei agora. Boa, família. Boa, boa. Mano, nós andamos bastante aqui pro meio, mano. Olha o que nós encontrou. Olha o tamanho desse osso. Tá vendo, né? Cadê o moço, ó? Vamos acreditar que seja um osso de animal, né, mano? E mais pra frente, já. Tô até com medo de entrar aqui. Fica aí que a coisa você me grita, você vê alguma coisa. Ó, mano. E outro osso. Nossa, viado, olha aqui. Mais osso aqui, mano. Mano do céu. Tá vendo? Olha o tamanho desse osso aqui. É, eu tô olhando aqui, mano. Parece que tá bem... O mato tá bem quebrado, ó. Como se fosse um bicho grande. Que tivesse andado aí pro meio, entendeu? Mano, deixa eu ver. É de boi, né, mano? Ó, vamos olhar aqui no foto. É, isso é de boi, é muito grande, mano. Isso aqui, certeza, é o bagulho da perna dele aqui. Olha o tamanho, mano. E o Eduardo tá achando que pode ser o quê? Onça ali, ó. Tá ali, viado. Tem mais, ó. Tem mais ali, ó. Outro osso, mano, ó. A tropa, ó. Tá vendo? Outro osso. Tem mais. Tá achando mais? É mesmo? Nossa, tem um monte de osso espalhado aqui. E o Eduardo tá achando, mano, que pode ser o quê? Pode ser onça. Pode ter tirado, pegado algum boi, comido algum boi, né? Ou cobra. Ou açucuri, né? A tão famosa açucuri. Que aqui tem muito, mano. Na nossa região também. Você tá doido. Só que não tem nenhum... Ó, mano. Rastro de onça teve, né? É, tem. Agora de cobra, assim, não dá pra saber, né, mano? Mano do céu. Um monte de ossada. Pode ser a sucuri, que veio do rio. Do rio, né? E veio aqui, pegou boi, matou assim, comido e vazou. Que aqui, tropa, bem do ladinho aqui, é um rio. Tem um riozão aqui. Isso se mata uma assada lá. É estranho, né, mano? Vamos torcer que seja uma onça que já esteja também... Não esteja com fome. Baiga cheia, né? Vamos lá mais pra frente pra ver como é que nós achamos. Mano, igual eu falo pra vocês, aqui na nossa região, tá muito comum agora sucuri. E muito comum também é a onça, mano. A onça tá tendo muito, muito. E nós já escutamos vários barulhos aqui já. Nós tá até com medo. Ó, mano, ó. Ó, deixa eu subir aqui, tropa. Ó, um trilho, viado, ó. Mano, tem muito trilho aqui, mano. Ó, ó.